Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Café com Gringo e finalmente deu tempo de filmar com a minha irmã. Nossa, a agenda bateu. Domingo de manhã. Vamos lá, vamos começar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Uruguai. A gente vai começar uma série de vídeos para quem quer imigrar para este país. Tão lindo, tão lindo. Gente, o Uruguai é muito bonito. É muito bonito, é um destino que vale a pena considerar também. Bom, vamos começar com o salário mínimo? Vamos, o salário mínimo é melhor do que aqui. É melhor que o nosso. 2.714, segundo o que a gente pesquisou hoje na data de que a gente está filmando, né? Salário bem melhor que o Brasil. Mas a gente tem que considerar que tem imposto, obviamente. O custo de vida lá também é muito maior do que aqui. E o custo de vida, né? Tá bom? Bom, vamos começar falando do que, sobre o Uruguai? Vamos começar falando sobre segurança? Segurança. Então vai lá. O que você pensa da segurança do Uruguai? O que você experimentou quando a gente foi para o Uruguai lá em 2016? É. Nós fomos em 2016 com um grupo de alunos nossos. Eles estavam estudando espanhol, né? Alguns deles. E aí a gente foi passear por lá. Nós conhecemos três cidades. Montevideo, Pocitos, não foi? Matocitos, né? Não, acho que... Matocitos, ai gente... Ou era o bairro, Matocitos. Ai gente, eu sou péssima de localização, mas enfim. Onde a gente tomou o melhor chocolate quente, eu acho que foi Pocitos. Eu vou dar uma olhada, procurar no Google, aí qualquer coisa a Juiz caiu pra vocês. E é lógico que a gente foi pra Punta Andaleste, que é um lugar incrível. Na minha opinião, quando a gente entra na cidade, não perde nada pra Miami, né, Lu? É a Miami do Sul, gente. É a Miami do Sul. É a Miami do Sul. Que é aquele estilo arquitetônico assim, floridiano mesmo. É uma cidade que vale muito a pena. Mas, pra quem já se animar, não, então eu quero ir pra lá. O que a gente tem que pensar? É uma cidade que bomba no verão, tá? Eu não sei como é que tá agora, porque foi em 2016, já faz tempo. Mas, na época que a gente foi, pra vocês imaginarem, até o McDonald's fechava. Até o McDonald's fechava. É tão baixa que fica a temporada. Então, se você quiser investir ou trabalhar naquela cidade, você tem que pensar que é sazonal. Você tem que pensar um negócio que te dê, né, um respiro pro resto do ano ou ter negócios em outro lugar. Ok? Tem pontos de renda vindo de outros lugares, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar é sobre a segurança pública, né? Pra mim, pra minha irmã, uma das principais coisas que tem num país é a segurança pública, é o direito de ir e vir. Então, a gente sentiu que lá é... Gente, a gente tem que lembrar que é a América do Sul, tá? A gente não pode comparar, por exemplo, com o Suíça, né? Então, o nível América do Sul é muito mais seguro do que o Brasil, na minha opinião. Muito mais. Sim, se pra você é uma prioridade, né, a segurança, no meu sentir, talvez o Paraguai ainda seja uma opção melhor, né? É, eu senti mais segurança ainda em Assunção, né? Que a gente pode falar de Assunção, né? Isso, que foi a cidade que a gente foi. Então, se a sua prioridade é segurança, talvez o Paraguai seja melhor. Na nossa experiência, tá, gente? Quem já viveu nas duas cidades e quiser comentar, por favor, comente aqui embaixo. Mas a sensação, pra gente, é que o Paraguai é mais seguro. E a gente foi em 2017. E ouvimos dizer que piorou um pouquinho a segurança ali. Mas nada comparado aos níveis de violência que nós temos, assim, por exemplo, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Ainda assim, é um país considerado seguro, como ela falou, pelos padrões de América Latina. América do Sul, né? Ok? América do Sul. Então, qual é a segunda coisa que a gente pode falar sobre o Uruguai? Ah, eu acho que a gente pode falar sobre a cordialidade e a educação do povo. Gente, como eles gostam de brasileiros. A gente foi muito bem recebida. As pessoas até paravam no meio da rua pra falar com a gente. Vocês estão falando português. Quando eles viam que a gente estava conversando, né? Em português, as pessoas já vinham tentar falar em português com a gente. Eu acho que isso foi muito legal. É, isso foi um fenômeno interessante, né? Porque eu não tenho muito essa experiência, assim. Quando a gente vai viajar e as pessoas escutam a gente falando em português, mesmo que eles falem espanhol, não necessariamente a gente viveu uma experiência que a pessoa tenta falar português com a gente. O único país que a gente viveu isso realmente foi no Uruguai. Assim, eles se esforçam pra se comunicar, sabe? É um povo muito simpático também. Assim, no mesmo nível dos paraguaios, né? É, muito simpático. A gente tá comparando constantemente com o Paraguai porque, gente, foi da última série, tá? Que a gente fez sobre, né, mudar-se para o Paraguai. Então, realmente, assim, um país que, de cordialidade, eles recebem o brasileiro muito bem. Você escuta eles ouvindo música brasileira nas lojas, assim. É um país acostumado com a nossa cultura e, assim, carinhoso, né? A gente teve uma boa experiência com eles. Sim, foram muito, muito simpáticos. Não temos nada pra reclamar deles, né? Sim, sim. É um povo muito, muito legal. Depois, o que a gente pode falar? Educação? Educação, eu acho que a gente foi visitar o Museu da Pedagogia, lá em Utividel, e a gente também foi visitar uma biblioteca. Enquanto a gente transitava pela cidade, a gente percebia que tinha vários grupos de escola, né, Lu? Que as professoras gostam muito de fazer passeios. E eles andam com as crianças no meio da rua. Escreciam estudos de mãozinha dada. Comportáveis. Comportáveis. Em 2016, eu como professora, gente. Pedagoga, né? Em 2016, eu vi cenas lindas, assim. Como? Crianças comportadas atravessando a rua. A gente foi num museu de pedagogia que funcionava dentro de uma escola. Crianças olhando pra frente e prestando atenção na professora. Um silêncio. Sala silenciosa, gente. Falei, meu Deus, isso existe? Isso é real? Lógico, já fazem quase 10 anos que isso aconteceu. Eu sei que tenha mudado, né? Porque as coisas mudam. Mas, assim... Impressionante. Impressionante. E não pode se dizer que eles não tinham acesso à internet, porque eles tinham muito mais que a gente. Por exemplo, nas praças, sempre o Wi-Fi era de graça. Na maioria das cafeterias já era de graça. Agora que a gente tem essas coisas aqui no Brasil, mas eles já tinham. O governo dava um tablet para todos os alunos. Lembra que era com uma capinha azul? Era um tablet pequenininho, não moderno. Era um tabletzinho. Mas era um tabletzinho que o governo dava e eles faziam todas as lições ali. Era muito interessante, né? Eu acho assim, é uma vantagem, né? Mesmo que você tenha que colocar o seu filho na escola pública, eu acredito que vai ser um pouco melhor do que a realidade no Brasil. Que infelizmente, né, gente? A gente sabe, né? A educação no Brasil deixa de desejar, né? Principalmente a pouco. Que infelizmente. O que mais que a gente pode falar de lá? Vamos falar do ritmo de vida? Eu acho que é importante. Eu e minha irmã nascemos na capital, certo? São Paulo. Gente, pensa no povo frenético. Tudo é pra ontem, se não foi pra antes de ontem. Isso, parece que é um negócio que não sai da aula. Não sai da gente. É um tempo acelerado até hoje. Mas se você é assim, se você é essa pessoa que precisa do desespero ali, gente, talvez o Uruguai não seja pra você. Mesmo na capital, a gente percebeu um ritmo mais calmo, mais... Lógico, é uma cidade grande, gente. Não tô falando com as pessoas, né? Virem dormindo pelos cantos, óbvio que não. Fó de uma alguma. Mas, de modo geral, é um ritmo mais lento, né? Aliás, eu percebo isso, assim, nas capitais em volta do Brasil e também na Europa, algumas vezes eu percebo. Dá a impressão que São Paulo tá muito mais acelerado. Sabe? Não sei se é porque é uma cidade grande, talvez você comparar com Nova York, né? Com Tóquio, com outras cidades, o ritmo, né? Seja parecido, né? Seja parecido. Talvez seja o tamanho da cidade, o fluxo de dinheiro que tá ali naquela cidade, né? Que influem em si, mas, de fato, bastante mais tranquilo e mais calmo, né? Tá? Eu vi uma pesquisa recentemente falando que o Brasil tá sendo o país mais ansioso do mundo, devido às redes sociais que as pessoas não largam, o ritmo frenético que a gente tem, né? Todas as instabilidades que a gente tem no nosso país, tem uma ansiedade muito grande e quando a gente viaja pra outros lugares, a gente percebe que as pessoas são muito mais calmas e mais lentas, mas não no sentido ruim, né? Assim, mais relaxadas do que a gente. Eu acho que isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto mais das coisas mais rápido, então eu acho que eu teria que me adaptar, né? A um ritmo um pouquinho mais lento que talvez possa ser até bom, né? Não, assim, eu acho até positivo. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa, eu e ela, né? A gente precisa aprender, né? Porque muita correria faz mal, né? Gera estresse, gera ansiedade. Agora, gente, assunto bom. Comida. Ai, gente, comida, ela é boa, né? Nossa. Comida, ela é boa, gente. Comida é boa, comida é boa. O que que a gente tem que pensar? O que que eu reparei ali? Vamos pensar no negativo, pra gente não ficar falando Ai, o senhor tá falando coisa boa, né? Gente, assim, a comida, a gente considera o meio sem sal, né? O meio sem sal. Mas, assim, talvez seja por uma questão de saúde pública, você vê muito bilhete, né? Eles colocam adesivos nas lojas, restaurantes, comam menos sal, consumam menos sal. É meio que uma propaganda, assim, sabe? Do país. Assim, no começo eu falei, nossa, que comida insolta, né? Mas depois, é... Os três dias a gente já tava se acostumando. Acostumei, né? Agora, quem gosta de carne é feliz lá, né? Nossa! Nossa! O carne bom! Nossa! Aquela carninha, assim, ó, churrasquinho, ó, hum, muito bom! Nunca comi no sul, a gente já foi pro sul, nunca comi churrasco lá no sul, não tive oportunidade. Acredito, gente? Mas, enfim... Mas, no Uruguai... Deve ser... Eu achei mais gostoso que na Argentina, não foi? É, é mais gostoso que na Argentina. Perdão, argentinos, mas... Não, a gente gosta de ser argentina, mas... A comida no Uruguai, em relação ao churrasco, tava demais. E lá eles tem um tal de tibito, gente, o que que é aquele tibito? Se escreve chivito com CH. Nossa! Nossa, gente! É uma coisa gigantesca que nós comemos em três. Muito boa! E, ó, vou fazer um comercial aqui, que deve existir ainda lá. Comi vários tibitos, gente. O meu favorito é de uma cadeia, assim, de franchise, que se chama Lodê Pepe. Comercial aqui de graça pra eles. Gente, olha... Fala demais! Nossa, foi o melhor, gente! Muito gostoso! Não é caro, não era, pelo menos. E... Top! É uma delícia, a gente precisa voltar pro Uruguai. Nossa, ai, que saudade! Fala de hoje, ó. É. Mas, enfim... Comida, vale a pena! Mas o mais importante... Custo de vida? La Plata! E La Plata, né? Como é que fica? E aí? Ai, olha... Assim, a gente tem que falar uma coisa que, talvez, quem não tenha viajado não saiba, mas casas, carros, eletrodomésticos, são, sobretudo, taxados em dólar. Tem algumas pessoas, até no Uruguai, que ganham em dólar. O dólar e o preço uruguaio circulam muito bem dentro do país, né? Então, como a nossa moeda está muito desvalorizada, né? Quando a gente chega lá e vê o valor de um imóvel, acaba sendo muito mais caro que cidades em Portugal, que cidades na Itália, né? Nós pesquisamos muito e foi, assim, bem alarmante, assim. O país tem muita coisa boa? Agora, tem quem ganha em real, mas ganha, assim, muito bem, eu acho que vive muito bem no Uruguai, né? Sim. Se você tem uma fonte de renda que vem em dólar, que vem em euro, nossa... Ou até mesmo em real, mas um bom salário. É, quem ganha bem em real, né? Vale a pena. Você vive muito bem. Agora, se você depende de um salário que não é tão alto assim, em real, o custo de vida lá é muito mais caro. As pesquisas que eu fiz em Montevideo é em torno de 30% a 40% mais caro do que na capital de São Paulo. E na capital é muito caro se viver. Então, se você vai por salário, né? Então, tome este cuidado, né? De ver se o seu salário vai conseguir alcançar as suas contas, né? E é aquilo que a gente sempre fala. A gente fala desde o começo do canal, né? Você também tem que ver a sua motivação. Por que que você está indo para o Uruguai, né? Tem gente que com o salário mesmo mediano, não vou ser rico, não vou fazer fortuna no Uruguai, mas porque é um bom país, porque tem mais segurança, porque a comida é boa, porque isso, porque aquilo, eu prefiro o Uruguai. Então, eu não tô falando que, ah, se você é um assalariado, desanime, não vá, não é isso. Mas, assim, é um fato. Não é que nem o Paraguai que o custo de vida é mais baixo. Sim. É mais alto. Bem mais baixo. Então, é uma coisa a se considerar, né? A luz, a água, os impostos, se você for comparar com o Paraguai e até mesmo com o Brasil, são mais alto. Mas, temos algo bom. Então, por exemplo, tributação. Tributação é uma coisa muito legal que eles fizeram, que é igual ao Paraguai. Tributação deles acontece só no território. Então, o que você produz no território uruguaio, você vai pagar os impostos deles. Tudo que vem de fora é zero tributação, que nem no Paraguai. Então, por exemplo, se você tem aluguéis que vêm do Brasil, se você tem, sei, dividendos, que vêm em dólar, né? Tudo que vem de fora é zero tributação. No Brasil já não é assim. Então, acaba sendo interessante nisso, né? Se você tem uma empresa no Brasil, você receber esse salário, quando ele entrar em solo uruguai, não vai ter uma tributação acima disso. Você não vai ter uma dupla tributação, principalmente. Porque tem muita gente que vem aqui no canal e fala assim, Ah, não existe tributação. Gente, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos, não vamos. Na hora, existe sim. Existe sim. Existem países que fazem sim. Quando você vai falar com o contador, porque a gente já fez, gente. Quando você vai falar, então vamos lá, então vamos mudar para o país. Quando você chega na hora, ah, não, mas esse daqui não dá, esse não dá. E aí você toma uma surpresa. E aí chega também a tributação relativa, ah, dessa vez passa, na próxima não passa. A gente sempre fica nessa insegurança, principalmente na Itália. A gente vê muito relato de pessoas. Ah, tem uma hora que eles não taxam, tem horas que eles taxam. Uma hora que eles não taxam, tem horas que taxam. Então, gente, a gente tem que ter 100% de certeza, né? Por isso, você vai construir uma vida no país, você vai saber, né? O que que tá acontecendo. Eu acho que também é muito interessante eu falar da insegurança jurídica, né? Eu acho que lá é bem menor do que aqui, né? Então, se você vai, ah, no dia a dia, gente, na vida, né, diária, ou quando você montou uma empresa, a insegurança jurídica lá é muito menor, se a gente for comparar com o Brasil, né, que acaba tudo sendo relativo, né? É mais complicado. Bem mais complicado. Mas eu acho que a gente vai começar a fazer uma série sobre o Uruguai. Essa daqui é só uma introdução, né? Porque provavelmente a primeira dúvida que vai aparecer, ah, mas eu posso? Eu posso me legalizar? E sim, gente, brasileiros, mais uma vez, como no Paraguai, porque nós somos o Mercosul, a gente pode se legalizar no Uruguai. Cada país tem seu critério. Em outro vídeo a gente vai explicar bonitinho como é que faz pra ir pro Uruguai. Mas sim, é possível, né? E é lógico que aqui a gente ressaltou as coisas mais positivas do Uruguai, né? Porque é lógico que quem migrar, provavelmente, quem migrar pra um lugar melhor, né? Então, essas são algumas das vantagens de ir pro Uruguai. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. O vídeo de hoje eu acho que termina por aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, então. Eu quero agradecer muito o apoio, o carinho com os comentários, todo mundo que tá se inscrevendo, compartilhando. A gente tá gostando muito. Eu acho que talvez, vamos torcer, né? Porque quando esse vídeo entrar no ar a gente já esteja com mil inscritos. Mas a gente tá quase chegando. E a gente quer agradecer muito, muito o carinho de vocês e o apoio. E pedir pra não deixar, né? De se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Porque isso ajuda bastante o canal, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.